O trem da vida Parei muitas estações Gente fingida Pensa que tem uma doença de corações Eu, pobrezinho Vou te amando de pergunto Enganado mais uma vez A mentira virei freguês No teu mercado amoroso Como dói esta viagem Tão triste vagão da saudade Meu Deus passou, eu nem vi A estação felicidade Nas noites do nosso amor Pensa o perfumado, apenas lembrança Corre trem da vida minha Me leve pro fim da linha Já perdi toda esperança Tão cansar Vem da vida Vem da vida Vem da vida Que trem bom a gente amar Amor que apita na curva Só faz a gente chorar Tão triste vagão da saudade 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 E trem bom a gente amar Amor que apita na curva Só faz a gente chorar